Fala galera, muito boa noite, quem está falando com vocês é o Bruno, hoje fazendo uma homenagem aqui para o meu queridíssimo avô, que como vocês podem ver trabalhava na ferrovia, hoje fazendo muito frio aqui em Jundiaí, na semana inteira enquanto eu ajeito meu microfone aqui fazendo muito frio, então estou usando aqui a boinha dele, cachecor, e só está faltando um vinho, mas vamos lá, vamos falar do mercado, hoje foi o meu pior dia desde que eu voltei, por muito tempo durante o pregão eu estive negativo, graças a toda a falta de decisão, e aí eu vou explicar para vocês antes de mostrar o relatório de performance, eu vou explicar essa tal falta de decisão, então esse é o gráfico limpo, eu tirei todos os indicadores aqui para ficar mais fácil para explicar, eu estava um pouco enviesado, primeiro vamos para o semanal, para explicar para vocês, então o semanal está aqui explicado, deixa eu pegar o point ou fix, então eu estava ali clicando no suporte semanal, certo? aqui no 770, ele toca, deixa uma sombra, legal, volta para reteste, e aqui no intraday eu estava procurando ABCDs para operar no final, e depois pegar aqui a primeira pernadinha e tal, cheguei a pegar ontem uma pernada e falei, bom, agora vai né, vamos comprados, acreditei em uma compra, tocamos aqui, formamos esse candle de indecisão, então eu falei, bom, no mínimo nós vamos atingir o 610, e estava errado, simplesmente nós abrimos com um gap de baixa, muito pela insegurança lá fora, pela trégua não trégua entre Estados Unidos e China, por essa briga pelo petróleo, lendo relatórios, inclusive eu gosto muito de ler relatórios do investing, das pessoas que não são grafistas, que não são traders, eu leio o relatório de uma menina lá, que me falha o nome, mas eu vou buscar aqui, deixo na descrição desse vídeo, os relatórios dela, ela foca basicamente no petróleo, o que acaba englobando política, não tem jeito, então eu estava acreditando que a gente teria aí no 770 um belíssimo suporte, né, para sustentar talvez esse cara, mas com certeza eu estava com bastante fé nesse daqui, certo, e não veio, rompeu o fundo, nós rompemos aqui no diário e fechamos abaixo, ah, quer dizer que agora é venda, não ainda, né, mas assim, eu já vou procurar, por exemplo, para amanhã, eu já mudo um pouco o foco, eu procuro no 240, por exemplo, eu já vou querer procurar vendas aqui, vendas aqui, certo, nós temos aqui no curtíssimo um ABCD já realizado no 325, então 325, a priori, amanhã, se nós abrimos acima do 325, eu posso buscar, aí sim, vai ser o único trade de compra, eu posso buscar um trade de compra aqui, acreditando no ABCD, certo, com alvos, se mantivermos o fundo de hoje, alvos aqui, por enquanto, no 970 e depois no 550, beleza, certo, a gente continuaria ainda numa descida, mas a passos pequenos do 240, certo, outro ponto interessante, este ABCD aqui, também agora, é um supor, é uma resistência, desculpe, é uma resistência, ah, Bruno, por que uma resistência? que eu trabalho com faixas de ABCD e Fibonacci, esse é basicamente a minha, a minha, o meu jeito de analisar o mercado, então, enquanto a gente não passar, vamos colocar aqui em vermelho, enquanto a gente não passar para cima dos 110, é venda, certo, venda, 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 por que? nós tivemos o primeiro ABCD de queda, ABCD, ele funcionou como suporte por tempos, aqui é um gráfico de 4 horas, então, durante mais de dia, ele funcionou suporte, 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 aqui, foi um dia difícil, mas deu venda, deu resistência aqui, aí depois a resistência vira suporte, aí aqui resistência, legal, então, é assim que eu trabalho, a teoria dos ABCDs, oferta e demanda, certo, o outro, esse aqui é 240, o outro, seria do diário, que é este cara todo aqui, é este cara inteiro aqui, aqui, bom, nos 45, então, a gente trabalhou na região de compra, por bastante tempo, e agora a gente aparenta perder, então, bom, bom, então, eu tenho aqui, eu tinha, uma região de suporte, aqui, aqui, e aqui, porém, nos últimos episódios, nós, observamos, já resistência, e, resistência aqui, certo, ah, se fechar o gap, meu, se fechar o gap, eu sou vendedor, com certeza, no 83 e 45, tá, é um trade seguro, digamos assim, para scalping, pegar uma quantiazinha, aqui, pegar um, um filézinho, aqui, que vai ser 300, 400 pontos, certo, depois até pode subir, beleza, mas eu acho que, eu tenho a crença, de que, vendedores aparecerão aqui, porque foi difícil, foi difícil vender, vencer os touros aqui, foi difícil aqui, foi difícil aqui, foi difícil aqui, então, o que era ponto de compra, agora fica, azul, agora vermelho, certo, aqui é venda, aqui é venda, e aqui, atualmente, nós temos uma confluência, tá, dito isso, a gente vai, vai para o intraday, e vai para os dias de hoje, para, sei lá, tentar entender, o que aconteceu, o que a gente pode estar fazendo, hoje, certo, só traçar um fibo aqui, só para entender um pouco, 61, 1618, tá bom, tá bom, legal, legal, então, para o dia de hoje, para o dia, de, perdão, para o dia de amanhã, porque hoje eu errei, mas ainda, vou explicar como que eu me salvei, digamos assim, mas amanhã, abertura do mercado, o que é importante, o que é importante, não vou mudar a cor ainda, são esses dois pontos, 325, 885, mas olhando nesse gráfico, de 4 horas, parece tão pertinho, é, mas por exemplo, pego 15 minutos, temos aqui, bons alvos, bons alvos, certo, belíssimos alvos, para não falar bons alvos, eu vou falar belíssimos alvos, então, se a nossa abertura, respirar para cima aqui, a gente pode fazer um movimento aqui, igual, estamos subindo, com a mesma demanda, foram 3, 4 demandas iguais, certo, que se a gente pesquisar mais um pouquinho, encontra 5, encontra 6, encontra 7, aqui foi um pouco diferente, aqui deu uma alongada a mais, certo, mas, vamos acreditar nessa de preto, e a gente já tem o nosso primeiro alvo de compra, então amanhã, ele se engraçou para cima, a gente tendo, eu vou tentar, risco retorno, pegar algum movimento aqui, certo, estudando essa pernada, aí pode adicionar Fibonacci, certo, para tentar pegar esse movimento, bom, beleza, esse é o primeiro alvo de compra, e aí tem os alvos dos gráficos maiores, certo, para fechar a gap, eu não acredito que vai fechar, porque nada melhorou no cenário externo, muito, muito pelo contrário, a tendência é que piore, por que piore? porque sempre que os Estados Unidos apontam para subir taxa de juros, é dólar para cima e índice para baixo, porque quem que vai querer apostar em países de risco, como o Brasil, se o país que é bonitão, bacanão, sempre honra com todas as honrarias, e capitalista, e blá blá blá, investidor em primeiro lugar, está colocando a sua renda fixa mais valiosa, com melhores retornos, certo, então é, terceiro mundo, é isso, vamos, 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 vamos tradear com modi, eu gostaria muito de saber, que momento agora para tradear com modi mesmo, porque o nego vai ficar rico de vender milho para o exterior, porque o dólar está simplesmente ganhando força, então estou com 10 minutos já de vídeo, vamos tentar trazer, a minha perspectiva é essa, acho que nada muda, certo, nada muda, nós tivemos um movimento muito esquisito hoje, um movimento que, esquisito para mim, na minha opinião, a gente faz um M esquisitaço, no 8, 8, depois a gente volta para o 25, que legal, tudo bem, e aí eu esperava o 112, ele não bate no 112, ele fica tipo, a 10, 12, mas aí ele faz uma voltinha, igual a essa, e manda mais uma pernada para trás, então, para mim, descaracteriza, estudar, esse movimento aqui, todo ele, descaracteriza, por isso que eu comecei no 240, no semanal, descaracteriza, por quê? porque foi muito errático, as demandas foram muito curtinhas, e assim, o índice hoje, eu apanhei muito, por isso, por isso, porque eu esperava, eu esperava, durante esses momentos aqui, algo mais decisivo, e eu tenho stop curto, eu vou mostrar um relatório, então, stop, 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 up, game, beleza, zerei meu dia, saí fora, saí fora, sei lá, duas e meia, três horas, então, eu fiquei das nove, às duas e meia, não sei qual foi a minha última operação, tentando entender o mercado, então, hoje não foi o dinheiro que trabalhou para mim, ah, trader é legal, pô, trader é tudo de bom, não, hoje eu trabalhei pelo dinheiro, muito mais, talvez, mais ligado, sabe, tentando descobrir algo difícil, quase impossível, por quê? Porque a venda estava difícil, suporte semanal, suporte diário, não andou, sabe, aqui era para, tá bom, abertura, mas depois desse aqui era para andar, não andou, geralmente, rompimento de diário é bruto, sabe, são movimentos assim que, apareceu o volume, e veio o volume, eu não tenho volume de indicador, mas eu assisto aqui, em alguns pontos, o portado trader, e lá, não, falavam, entrou volume, entrou volume, e eu pensando, putz, suporte semanal, será, e eu acreditando na compra, então, venda, falei, venda, eu só venderia, nos, quatro horas lá, vou tirar o fibo aqui, para tirar essas notações, então, a venda, para mim, era somente, se, a venda era difícil, se a gente completasse, esse cara aqui, então, a minha venda, eu precisaria de algo assim, a venda estava aqui, contra esse martelo, que foi anulado, então, a minha venda está um pouco mais para cima, mas ela já aconteceu já, ontem, então, beleza, eu peguei compra ontem, peguei muito bem, olha como o dia, ontem foi aqui, antes de ontem, sei lá, em que dia que foi aqui, eu peguei compras aqui, suporte semanal, certo, estava lá, então, deu, tranquilo, foi, tranquilo, hoje, já não, aqui é um candle vermelho, mas se, se baixar o intraday, porque, eu opero day trade, o que foi ruim hoje, então, nós tivemos aqui, abertura, não operei, e aí, aqui, eu, sinceramente, boondei, por quê? porque eu tinha um ponto ali sim, vou mostrar para vocês, qual que era o ponto, certo, era este ponto aqui, deixa eu apagar todos os outros, estou usando o cheio, galera, porque o meu mini, vou mostrar o meu mini, com o resultado de hoje, mas o meu mini é muito rabiscado, então, eu tinha esse ponto aqui, ah, aqui não bateu, caramba, que ponto que era, então, calma aí, era esse ponto mesmo, ah, então, não deu venda não, eu tinha aqui no 470, uma venda, eu tinha no 470, com, teorias do AB do CD, é, 465 com 470, então, eu tinha meu ponto de venda aqui, estava com uma ordem pendurada aqui, bum, 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 e aí, chegou perto, falei, puta, vou pegar o mercado, né, aí, meu planejamento, dando uma rápida escolha para vocês, eu pego aqui do gap, né, eu falo, bom, vou pegar aqui no 70.7, vou operar até o 25, né, dá um puta de, dá aqui 500 pontos, maravilha, então, esse era o meu planejamento, mas não veio, o mercado capricha, e aí, ele rompe, e lateraliza, e aqui me matou, por quê? Não operei a venda, não operei venda, e aí, esse foi vontade de operar, aí, eu falei, vou operar, ABCD, aqui, putz, contra esse cara, difícil, difícil, aí, o que eu fiz, abaixei por 3 minutos, aí, começa a vir a morte, né, começa a vir aquilo que você não quer, aí, 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 o 3 minutos foi isso daqui, ó, foi aonde eu me enrolei, certo? Por que me enrolei? Porque eu imaginava que ia ser um movimento igual ontem, igual ontem, bom, aí, aqui, venda, igual aqui, aqui, aqui foi venda clássica, eu não estava mais aqui, ainda bem, saí aqui, 15 horas, eu saí às 2h30, saí aqui, ó, saí nesse, nesse candle aqui, que foi horrendo também, agora me lembrou bem, e esse candle aqui, nesse cara aqui, dos 3 minutos, horrendo, horrendo, esse cidadão, saí nele, por que? Estava analisando, analisando, achando compra, achando compra, falei, não, demorou muito, para cair, e teve duas chances de cair, depois que, que não rompeu aqui, eu falei, chega, certo? Tem uma figurinha aqui de reversão, certo? Ombro, cabeça, assim, ombro, cabeça, ombro, né? Mas é uma figurinha que, tem tudo para cair, certo? Rompe, linha de tendência aqui, né? Vamos supor aqui, canalzinho, retesta, e aí, passa para cima, e fica. Então, aqui eu estava gatilhando compra, com stop aqui, foi o que me salvou, porque aí ele deu a pernada, ABCD, e eu saí, saí, neste alvo aqui, peguei desde aqui, se não me engano, deixa eu ver, exato, 815, 820 estava dando, no mini, então foi esse movimento, saí aqui, bom, mas fiquei, cara, fiquei, entendeu? Eu operei, eu acho que eu operei aqui, entrei aqui, no rompimento, olha só como está errado, contra, e tal, entrei em movimento, aí, bom, stop, aí mais uma vez, aí não entrei, né? Aqui acho que eu não entrei, ou se eu entrei, tomei stop também, bom, stop, certo? Mas estava bravo, aqui já era o que? Uma hora, uma e meia, não era para eu estar operando aqui, então hoje foi um dia, desculpa o vídeo está tomando muito tempo, é 17 minutos já, é, mas só para explicar para vocês que, ah, um pé, um pé no saco, certo? E aí, finalmente, agradeço o mercado por ter me dado esse ABCD, porque às vezes não me dá, ele para aqui e podia continuar a tendência, certo? O que me fez acreditar que ia acontecer, uma, intuição e dois, ele fez o movimento de queda aqui, ABCD, e aí ele testa e faz um fundo duplo, cara, isso é o power, 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 né? Certo? E ele está com congruência com esse cara aqui, ó, então eu comecei a pensar, pô, no 240 lá, isso tudo aqui foi, é uma cauda, se ele começa a subir, começa a formar a cauda aqui, 240, então beleza, eu acreditei no ABCD, e foi, né? Foi assim, exato, Fibonacci não estava traçado, mas provavelmente tração Fibo, vamos ver daqui aqui, daqui aqui, 38,618, é mais ou menos isso, deu um Fibo errático também, não deu um Fibo muito legal, mas basicamente, ABCD, certo? Vamos trazer, esse ABCD maior aqui, e o mercado estava vendo esse ABCD, bonitão, 930, então o mercado deu essa chance para mim, eu operei um W, tomei alguns stops aqui, bem verdade, mas ele aconteceu, e foi ele, que me fez ter 93, por isso que eu peguei esse gráfico, então vou fechar o gráfico, aqui, remover, remover, aí removeu, muito bem, esse é meu gráfico de TIX, esse é seu gráfico de gatilho, não vou falar sobre ele, mas vou falar sobre o relatório, o relatório foi horrendo, hoje vocês vão ver, prestem atenção nesse cara aqui, e nesse cara aqui, entendeu? embora eu ainda consiga manter, esse cidadão aqui, batendo de 4 para 1 nesse, ótimo, ótimo, eu estou muito feliz por isso, mas estou muito triste, porque meu, assim, 80% desse 513 aqui, foi porque, vou mostrar para vocês, tem um gráfico muito bom aqui, gráfico de operações, exato, e esse gráfico aqui, então, stop, 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 esse aqui é stop no preço, galera, é break even, não considera lucro não, então break even, break even, stop, break even, stop, 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 break even, stop, 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 porque estava perdendo a paciência, stop, bom, então, não é sempre que rola esse bom, então, esse é um defeito do meu operacional, porque eu acabo concentrando as energias todas nele, eu não tenho dois setups, eu tenho um, eu tenho vários gatilhos, vários, dois gatilhos, três, mas o setup é o mesmo, eu me guio pela oferta e demanda, ele não tem nada de, nada, de técnico, além disso, além do Fibonacci, de projeção, 100%, e dos Fibos para identificar figuras, né, que eu considero M e W, que é quando o mercado fica complexo, certo, figura M e figura W, certo, são os Gartley, os Butterflies, os Bat da vida, e também outros com outros ratios, que eu até avalio mais, creio mais do que os próprios harmônicos, que é o trabalho do Gustavo Almeida, da Geometria Comportamental, por exemplo, então, basicamente isso, e aí, pô, beleza, ganhei R$520,00 num trade, maravilha, não gravei, porque não foi didático, foi ali, eu fiquei aqui, olhando para o computador, e martelando, assim, martelava, martelava, então, esse trade que, que para vocês aí, de quinhentão, ele não foi um trade, ele foi vários, adicionando, tomando stop, adicionando, tomando stop, adicionando, boom, pancada, compra, com a ordem borboleta, mandando em cima, então, exatamente, olha isso aqui, então, break even, break even, opa, então, break even, break even, break even, down, down, break even, break even, down, break even, down, break even, break even, break even, stopão, stopão, sem, sem finalizar o trade, stopão, boom, ali, comendo 400, aí, de repente, começa a martelar o mercado, acreditando, aí, bom, foi, é, então, realmente, não tenho que falar, né, aqui está 140, 150, por quê? Porque, eu coloco, eu coloco aqui, os custos, já, na minha corretagem, ISS e tal, ah, então, é isso que eu queria dizer para vocês, eu vou fazer um vídeo, já está dando mais de 20 minutos, né, putz, deixa eu comentar do dólar, então, rapidamente aqui, para não ficar sem o dólar, e do foot, então, só para finalizar o índice, galera, hoje foi um dia péssimo para mim, entendeu, péssimo, péssimo, e, na contrapartida, o dólar, para mim, está vendidaço, é vendido com força, duro, né, falar, pô, o dólar está vendido com força, é, mas está, é, por quê? O dólar para melhorar para mim, mesma teoria, A, B, C, D, certo, ou, para os mais céticos, aí, A, B, e o C, aqui embaixo, então, para o dólar melhorar, eu tenho que passar para cima do 47, passar para cima do 47, a gente usar uma simetria aqui, e aqui, usar o 47 como suporte, certo, porque senão, ele vai cair mais, e tem alvo, o dólar, eu postei uma ideia no trading, viu, o dólar tem alvo, para cair tranquilamente, tranquilamente, a gente desenhando aqui as figuras, tem muito espaço para subir, tem, 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 mas no intraday, ele tem alvo para cair, simplesmente, por quê? Deixa eu colocar aqui, da onde eu encontrei, o porquê do dólar, se é que tem um porquê, não sei se eu peguei essa primeira aqui, enquanto o meu cano travou, galera, faço mais uma parte do vídeo aqui, continuando, então, eu achava que a gente já tinha batido, em uma resistência do dólar, mas, fui enganado pelo jeito aqui, vamos dar uma olhada nessa, então não, não, me engano, então me engano totalmente, me engano totalmente, mentemente, mentemente, o dólar ainda não atingiu, uma demanda aqui, rotineira, quando o dólar sobe, ele mais ou menos, que sobe do mesmo jeito, como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, essa atingiu, hum, sabia que, que tinha alguma que eu tinha pego aqui, dá, isso aí, isso aí, bom, 369, 3697, 3697, vamos sair por, tá, 40, 40, 40, é, tá muito feio, tá muito comprador, o gráfico do dólar, é, portanto, galera, eu não tenho, sinceramente, não tenho, projeções para o dólar, a única que eu posso dar para vocês, é sobre a demanda vendedora, tá, e é essa que eu quero falar agora aqui para vocês, certo, a gente pode ver que a gente desce com o mesmo apetite, bom, bom, aqui, bom, e aqui, bom, pouquinho mais, pouquinho menos, o mercado não é exato, tá, mas fiquem atentos a esse cara aqui do 60 minutos, certo, 60 minutos, ele se repete várias vezes, de formas diferentes, é bem verdade, certo, mas ele está presente, então, se o dólar começar a cair, eu não vou comprar antes desse cara acontecer, né, antes desse cara acontecer, aqui ele não aconteceu, e aqui ele aconteceu, certo, então, se subir, a subida está mais difícil, né, a subida está mais errática, né, porque se for, se vocês forem analisar do jeito que eu analiso, é o ABCD, então, nós temos ali o ABCD, bom, aí, aqui, bom, legal, aí, aqui, bom, legal, paramos de subir ali, só que os pullbacks não foram, então, legal, eu tenho o dólar, de forma simples, subindo em ondas, certo, subiu aqui, fez, bateu aqui, certo, depois ele sobe, mais ou menos igual aqui, mais ou menos igual aqui, mais ou menos igual aqui, e finalizou aqui, bom, fez uma longa cauda, finalizou essas subidinhas aí, parecidas aqui, bom, 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 então, para que eu venda o dólar, a gente pode traçar um plano, esse plano, a gente já vai descobrir aqui qual é, então, pode ser, aqui, ficaria topo duplo, não gostei, vamos pegar a última subida, sete e meia, beleza, e aí do gap, vamos ver esse gap, beleza, se eu quiser vender o dólar, é a parte do 87, e depois aqui, só no 70, 76, 3.706, eu não opero o dólar, então, eu não sou um cara familiar com a moeda, tá, para mim, esse não é o canal mais indicado, para analisar a moeda, eu faria aqui, então, uma figura assim, para o dólar, vamos analisar, eu ainda não tenho, não tenho análise para o dólar, desculpa, mas eu preciso de mais informação, dessa queda, essa queda está muito, muito complicadinha, certo, para analisar, eu não, eu não operaria o dólar, até, uma possível venda, e essas vendas seriam, aqui, certo, então, eu vou pegar, todos os novos fundos, e vou esperar, os comprados aparecerem, e meu, tacar, venda, neles, quando, e se, a gente, a gente, tiver, esse movimento, aqui, esse movimento, aqui, esse é um pouco mais curtinho, então, esse sai fora, vamos ver, aqui no 60, fica mais fácil, 240, mais fácil ainda, beleza, 240, perfeito, então, já mata, aqui, já, da onde vem a força do dólar, aí, certo, fica só esses, dois candles, bom, bom, aqui mais, bom, e bom, então, enquanto eu não fizer o bom, eu não vou operar vendido, tá, tem também, um mega bom, aqui, que esse vai aqui, para os 78,5, e ainda, fecha o gap, aqui, tá, como tem o gap aqui, enfraquece, enfraquece esse cara, enfraquece esse cara, então, vamos esperar, vamos esperar, a venda está muito feia, acho que vale mais a pena, pesquisar, semanal, para tentar enxergar, algum movimento, no semanal, esse já foi, então, o movimento, que nós temos no semanal, é esse daqui, já foi também, e agora, me resta, este cara aqui, 3292, 3532, perdão, tá bom, esse movimento, que eu espero, e aguardo, para o dólar, sem mais delongas, já me estiquei muito, são aí, 30 menos de vídeo, a gente se vê, no próximo vídeo, no próximo dia, eu, quero fazer um vídeo, de algumas estratégias, que eu uso, de fibonacci e simetria, já que, tem muita gente, perguntando e tal, não muita gente, mas umas três pessoas, já me perguntaram, porque os meus pontos, acho que vale a pena, eu já dei uma introdução, acabo dando uma introdução, entre os meus vídeos, né, mas eu devo estar fazendo, alguma coisa mais específica, eu tenho anotado aqui, algumas coisas, ah, outra coisa que eu queria falar, sobre o Forex, Forex eu tomei loss, tomei loss, então aquela ideia minha, aqui no Euroaudi, não deu certo, não deu certo, então tinha 132, agora tenho 130, eu tinha comprado aqui, nesse ponto meu, ele vem, faz uma bela, uma bela subida, mas não necessária, para o meu alvo, e depois desce, e aí perde-se todo, o capricho aí, se der mais uma entrada, eu volto a falar, estou namorando uma venda, aqui em Audi, NZD, aqui nessa faixa, e estou namorando uma compra, em GBP CAD, mas mais para baixo, aqui então, está longe, acho que não vão estartar, essa semana não, beleza galera, sem mais delongas, um grande abraço, para todos, a gente se vê no próximo vídeo, tchau tchau, 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 tchau,